Me pôlar Opa! Aí eu saí fora Opa! Quando você fica devagar, fica gravado Fica lá, fica lá Eu achei que você ia continuar Não, eu achei que você ia continuar e eu ia passar no meio Você viu que eu peguei o centro final? Tipo, você tinha que ir aonde? Ah, não! Ah, não! Eu achei que era pra nós Ah, eu achei que era pra mais Ah, eu achei que era pra mais Não, não! Eu consegui! Eu consegui! Uhuuu! Yes! Eu consegui! Eu consegui! Uhuuu! Onde ele tá agora? Agora é a minha vez. Eu sei, velho, tô indo pra cá. Valeu! Valeu Fredão! Valeu! Foda-se, eu não quero! Vai pra trás, velho! Eu fico que bateu! Eu fico que bateu! Eu fico que bateu! Eu fico que bateu na roda! Eu fico que bateu na roda! É meu fico que bateu!